Cavaleiros, solta o meu maestro! Priscila Sena Cavaleiros do forró Vamos recordar sucesso, cavaleiros! Se ama mais que tudo, minha rainha Você já me falou que era só minha Tu és meu rei, meu homem Tão sedutor Me faz suspirar com o seu calor Você é minha rainha E você é o meu rei Eu te dei tudo que eu tinha Só que você me neguei Teu beijo quente me afoga No lago do teu prazer O teu carinho me toca e não me deixa te esquecer Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou teu feitiço e quem te faz feliz doer Já que a gente não pode se encostar muito Que não me deixa te esquecer Canta com a gente, vai! Minha rainha, meu grande amor Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Eu sou o submisso dos carinhos seus Eu sou teu feitiço e quem te faz feliz doer Eu sou teu feitiço e quem te faz feliz doer Eu sou teu feitiço e quem te faz feliz doer